A Paving tem se tornado referência no mercado, tem sido muito importante essa feira, pois ela está arregimentando todos os principais players do mercado e o país hoje carece bastante de infra, é um assunto do momento, então acho que a contribuição da Paving tem sido super importante para potencializar as soluções que o nosso país merece. A nossa participação no comércio internacional vai aumentar consideravelmente e isso passa necessariamente pelas estradas brasileiras que carecem de muita infra, de muita melhoria, então o mercado tem tudo para aquecer bastante nos próximos meses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL